Estes são os filhos do galo colorado. Aqui a gente está entrando aqui na baia, esses são os frangos filhos do colorado. É, esse aqui já é o do colorado, né? Esses frangos são filhos do colorado. A gente vai usar quatro frangos desses aí para dar continuidade ao trabalho. Porque se eu vender isso aqui tudo, eu perco todos os meus anos de trabalho para trás. Mas aqui será... tem mais outros frangos, tem outros mais novos. Você viu que são 27 frangos que eu tenho para fornecer. Mas esses frangos eu te falo que vão estar em vários estados do Brasil. Que vai ser melhoramento genético. Menor aqui deve medir 1,15 mais ou menos. É, nessa faixa aí de frangos de 1,15. Tem frangos aí, talvez tem frangos aí de 1,12, mas também tem frangos aqui que vai passar de 120. Olha só, é grande, hein, gente? É, e vai mudar, né? Porque são árvores tão novos. O cara que a lei não entende, vê, acha que isso aqui tá pronto. Daqui 60 dias você vê essas frangas, estão totalmente transformadas. Cabeça, barbela, muda tudo. As pernas também. Muda tudo, encaixa, fica mais bonito, fica tudo mais estoso. Edições!